Não sei mais pra onde ir, só que ir A noite foi acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Vem acorda Pedrinho Sei que não dá pra ver, mas você vai ver que hoje tem chocolate Vem de segunda a sexta-feira Não adianta treinar, você pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola, na hora de ir embora, você chora Não sei mais pra onde ir, só que ir A noite foi longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculpo Galerinha, deixa o like aí no vídeo e se inscreva aí no canal do Dino Feliz Pra estar ajudando a gente E é isso, muito obrigado, valeu a todos e tchau Fui E é isso, muito obrigado E é isso, muito obrigado E é isso, muito obrigado